Hernani Carvalho, ó dia em que descobriu tinha cancro na garganta, saí dali destruído. Hernani Carvalho abriu o coração para falar de um dos momentos mais dramáticos da sua vida. O rosto do programa Linha Aberta, da SIC, esteve à conversa com o médico Almeida Nunes no Júlia e recordou a altura em que foi diagnosticado com cancro na garganta. Aos 33 anos, eu um dia fiquei rouco, eu tinha uma grande voz, não se compara nada a que tenho hoje. Disse, durante a conversa no programa de Júlia Pinheiro, emitida no dia 2. Tinha 33 anos quando fiquei rouco. Tinha uma voz muito bonita, fazia rádio, enfim. Ponto. Agora tenho uma voz de cana rachada. Hernani explica como descobriu a doença. O técnico de sana rádio chamou-me à atenção e disse que eu estava rouco. Fui à procura de médico. Um otorrino que mais próximo possível dali da 5 de outubro, onde era a RTP. Eu pedi-lhe umas pastilhas. Ponto. Ele foi muito simpático e eu devo-lhe muito, contou, explicando que ficou logo a saber do diagnóstico e que teria que ser operado com urgência. Ele foi bruto como as casas mas foi a minha sorte. Sentou-me na cadeira, puxou-me pela língua e disse, tens um cancro. Vou-te operar na segunda-feira. E eu saí dali completamente destruído. Mas foi a minha sorte. Porque senão eu não tinha ido. Entrei a pedir umas pastilhas, saí de lá tratado. Fui operado, e bem operado, ilugiou. Tchau! Tchau! Tchau!